Criptomoedas indicadas pela Blackhawk e o CEO Larry Fink aqui, que falou alguma entrevista aqui para Wall Street na Bloomberg e fala muito bem aí sobre essas criptomoedas em questão de RWA. A gente vai entender quais são essas criptomoedas, o quão importante você ter elas na carteira, então não esquece de deixar seu like, se inscreva aqui nesse canal, é muito importantíssimo. Entre o nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo e vamos conhecer as características dessas criptomoedas, o porquê que Larry Fink, o líder e um criador da Blackhawk, uma das maiores gestoras de capitais do mundo, está indicando essas criptomoedas e porquê que elas realmente podem fazer você ganhar muito dinheiro entre 2024 e 2025 no possível boom market do Bitcoin chegando a 200 a 300 mil dólares. E vocês estão vendo que é o gráfico dos RWA, os ativos digitais que viram valores, a gente está vendo o crescimento aqui, desde 2021 a gente vê com um crescimento muito grande, absurdo aqui, de pessoas, empresas que gostam desses ativos digitais. O que são os RWA? Por que a Blackhawk lutou tanto para provar o Bitcoin e o Ethereum nas bolsas de valores? A gente vê que o crescimento é muito grande de holders, vocês estão vendo aqui os holders e endereços únicos desses ativos de valor. Isso chamou a atenção aí da Blackhawk, uma das maiores gestoras do mundo aí, comanda várias empresas no mundo aí e ela lutou muito para conseguir colocar ali o Bitcoin e o Ethereum na bolsa de valor porque vai investir pesado aí. Então é bom e muito importante vocês saberem essas criptos que são aí de RWA, esses tokens, alguns deles que a gente vai passar aqui para vocês, entendendo esse contexto, que são ativos digitais que representam alguma coisa de valor que está hoje no mundo real. Então isso é um mercado que está crescendo muito e é claro, a Blackhawk não perdeu tempo e colocou ali, lutou muito para fazer com que o Bitcoin fosse aprovado como ETF, um ativo digital aprovado ali, abre as portas para outros ativos digitais, principalmente a RWA da rede da Ethereum, vocês estão vendo aqui, rede da Ethereum. Outra coisa que chamou atenção também da Blackhawk foi o crescimento da busca desses ativos, aqui ó, o crescimento exponencial de pesquisas na ferramenta do Google, RWA Crypto, então você tem que se interar cada vez mais nesse assunto para conseguir descobrir quais criptos podem valorizar muito nesse contexto RWA. A primeira plataforma focada aqui em RWA que a gente vai falar aqui para vocês é a Ondo Finance, a Ondo Finance é uma plataforma descentralizada que busca fazer ali, trazer liquidez para grandes investidores e ela tem a moeda Ondo e aqui o site oficial dela que vocês estão vendo é focado em finanças, como vocês estão vendo em finanças descentralizadas, o stablecoin, os caras que recolhem muita grana, tem mais de 1.3 bilhão aqui de dólar acoplado aqui dentro da Ondo Finance e eles estão focados cada vez mais em trazer valorização de seus tokens, tokenização e também trazer liquidez para o mercado, é um protocolo para emprestar dinheiro também, emprestar e também ali recolher ali esses dólares também para gerar liquidez e eles têm muito destaque na Bloomberg, aqui alguns sites importantes como a aqui da Binance e também são reconhecidos como tokenização e geral de implicações para a estabilidade financeira, então os caras estão reconhecidos para alguns bancos para alguns bancos também, Banco da América, é uma criptomoeda muito segura, você está investindo pensando a longo prazo no RWA nesse novo fator de investimento e novo estilo de tokenização, artigos de valor aí, então a Ondo Finance é uma criptomoeda interessante, hoje ela custa 93 centavos de dólar, aí no futuro ela pode custar muito mais e está em crescente, vocês podem ver que ela foi lançada em janeiro, que desse ano né, e está cada vez mais crescendo, então a Ondo Finance é uma das primeiras aí que surgiu aí e está trazendo muita grana aí para o mercado de ativo de valor aí descentralizada, como se fosse uma finança descentralizada, mas com ativo de valor, trazendo aí grandes empresas a investirem aqui dentro da plataforma dela, então fica de olho nessa criptomoeda Ondo Finance. E é claro, se você está chegando no mundo de criptomoeda e quer comprar a Ondo Finance, eu recomendo vocês fazer uma conta na corretora da Gate.eu, onde ela está listada, ou na Bybit, vou deixar o link das descrições aqui do vídeo para você abrir a conta lá nas corretoras, fazer o seu depósito lá e começar a comprar e guardar essas cripto aí, então na Bybit ou na Gate, eu recomendo muito você estar comprando essas cripto, assim como as outras que a gente vai mostrar aqui durante esse vídeo. E a próxima criptomoeda em plataforma, que também busca fazer a mesma coisa, galera, é a Reserve. A criptomoeda Reserve, que hoje ela custa 1 dólar e 80 centavos, ela tem também aqui um supply bem baixo, né, quantidade de tokens muito baixa, isso faz com que ela busque muito capital ainda, e também a gente vê que ela está aqui bem aqui no fundinho, né, para fazer uma compra, né, quem quiser comprar médio e longo prazo, e também você encontra ela em alguma corretora aqui na Gate.eu, você encontra ela também na mesma corretora, e ela também tem esse mesmo foco, galera, que é o foco ali, como eu falei para vocês, de ser uma criptomoeda de tokenização. E aqui é uma plataforma de empréstimo, plataforma de você também deixar suas cripto aqui dentro guardada, para você gerar algum tipo de rendimento, também quem quiser fazer esse tipo de investimento também pode, tá, rende aqui, por exemplo, no Ethereum, né, galera, coloca Ethereum, tem também que outros ativos de Ethereum, então o crescimento dela é exponencial, pode crescer muito, esse tipo de ativo, por ser um RWA, da categoria da BlackRock, BlackRock considera aí, e tem vários ativos aqui dentro, e também tokenizações, né, de várias coisas aqui dentro, pode tokenizar várias coisas, vários ativos aí, que tem aqui dentro, é lá um fundo de reserva, então a gente vê que hoje o fundo de reserva dela aqui, está custando isso aqui, o TVL, 97 bilhões, né, tem muita grana aqui dentro, 97 bilhões aqui, e temos aqui também, no total cumulativo de R token, né, do market cap dele, que 57 milhões, o token deles aí, então é bem visado no mercado, a galera já está muito de olho lá fora, nesses tipos de ativos, porque o contexto da BlackRock está se desenhando para esses tipos de ativos, né, igual aqui a Reserve, e que se desenha aqui também que no futuro, e também ela focada na rede Ethereum, o foco deles aqui é mais a rede Ethereum, e tokenizar dentro da rede da Ethereum, então, isso chama atenção de grandes investidores, que estão buscando esse tipo de reserva de ativos, né, e por isso que o nome dela já é reserva da moeda, e aí dentro da rede da Ethereum. E a próxima aqui, criptomoeda, que também faz a mesma coisa, trazer os ativos, né, do mundo real para o DeFi, é a Centrifuge. A Centrifuge, ela é interessante, porque ela cresce mais de 100% ao mês, já é provado que ela cresce mais de 100% ao mês, porque tem isso daí também, de trazer ali os ativos de valor para dentro do mundo DeFi, do mundo real, com o mundo DeFi, e também ela funciona da mesma forma, ela está na rede da Polkadot, é uma das que mais cresce, ela cresce mais de 100% ao mês, aqui é o site dela, bem interessante, bem legal, e essa aqui, para quem quiser mais utilizar a descentralização, aí tem que ter carteira, tem que saber instalar carteira, tem que saber entrar no mundo aqui para gerar aqui rendimento, né, porque aqui, o intuito dessa plataforma é exatamente isso, você trazer o seu dólar aqui para dentro, trazer os seus ativos lá do mundo real, aqui para dentro, o que você ganha, e gerar rendimentos. Então, aqui a Centrifuge hoje, ela custa apenas aí, um dólar e dois centavos, a moeda deles aí, como eu falei para vocês, está crescendo mais de 100% ao mês aí, a plataforma, o TVL de arrecadação da plataforma, e como eu falei para vocês, ela está na rede aí, na rede da Polkadot, e também conta-se algumas outras redes aqui também, mas o foco dela, a Polkadot é uma das maiores em TVL, na Polkadot, pode crescer muito aí, oportunidade, oportunidade, então, já bateu algumas, né, alguns picos de valorização maiores, mas hoje custa um dólar, então, é uma oportunidade, lembrando, você sempre gerenciar seu risco antes de fazer algum investimento ativo de valor, mas esse aqui é uma das cripto que pode dar muito bom no futuro, e aí também você encontra na corretora Geteo, na corretora Ocax para você fazer sua compra, e ela aí pode capitalizar cada vez mais milhões, milhões de dólares, aí, interessante, e pode ser aí a tokenização geral, né, muita gente pode poder querer utilizar cada vez mais o Centrifug no futuro aí, e aí ela tem o sistema de votação, o Lidal também, tem mais algumas outras, muitos outros parcerias que mostram que ela é muito grande mesmo, tem quase 500 milhões de TVL bloqueado, quando a gente fala em TVL bloqueada, é o quantidade de grana que tem aqui dentro, tem 500 milhões e a galera está deixando, tem parceria com várias outras aí, redes, né, por exemplo, com a Base, com a Arbitro, com a Circle, né, que pertence ali a BlackRock, com a rede da Ethereum também, então, é bem garantido aí, você ter um token aí para médio e longo prazo, investimento aí, pensando aí, uma valorização futura da Centrifug. E só passando algumas dicas para você aí, que vem, quer investir, está pensando em investir em uma dessas cripto aí galera, sempre se atenta a seguir as redes sociais dele, seguir Twitter, nos caras, sempre se atenta a ficar acompanhando o que eles vão fazendo com o projeto, para conforme o que eles vão fazendo ali, né, de bom projeto ou de ruim, você toma algumas decisões aí, para você não aí, não investir de forma errada, então sempre esteja seguindo o cara no Twitter, sempre esteja atento no que eles estão fazendo, para você sempre estar sabendo o que os caras fazem realmente, e se pode gerar uma valorização futura ou não. Mas aqui os caras destacam também, eles destacam aqui o crescimento, né, desses ativos, então, a gente vê que o crescimento dos ativos é grande, se fizer RWA, então é bom ficar atento mesmo. Já essa próxima criptomoeda aqui, a Origin Trail, né, e a plataforma deles também focada em RWA, que essa plataforma junta os dois, as duas tendências que a gente mais fala aqui de criptomoeda, que é a inteligência artificial com RWA, isso é bem legal aí, e também a gente vê que o potencial é grande, né, tem muitas parcerias, por exemplo, com Polkadot, Google, Oracle, Walmart, grandes empresas aí, e o que que eles fazem realmente? A tokenização, né, tudo que é ativo verdadeiro aí, pra dentro aqui da Mundo DeFi, e também os caras procuram aí descentralizar tudo, aí também, né, com grandes parcerias como o Chilink, aqui, vocês estão vendo a rede da Chilink, uma rede que mais cresce, outras empresas aqui também estão aqui por dentro, e eles querem trazer o que? Um gráfico de conhecimento, né, descentralizado, o Origin Trainer, que combina gráficos do conhecimento, tecnologia de blockchain, para permitir o universo ativo de reconhecimento, prontos para a inteligência artificial, para a IA. permitir que qualquer pessoa participe de compartilhamento confiável, tem conhecimento, então, esses ativos, né, de conhecimento que eles falam aqui, são prontos para a inteligência artificial e dados sobrecarregados, eles fornecem ali muitas coisas ali de conhecimento para a inteligência artificial, tá, projetando efeito de redes e vários ecossistemas, então eles querem misturar vários ecossistemas, né, várias redes ali de inovação, e é uma ideia muito, muito legal, muito grande mesmo aí, e pode funcionar muito bem, é trazer todo, tudo que é tipo de ativos ali, num contexto gráfico, né, para tirar soluções ali, para o ecossistema deles aqui, e para vocês entenderem melhor, né, que ficou meio confuso, é misturar tudo, é ciência, saúde, construção civil, pesquisa científica, mundos de metaversos, rede de conhecimento, é uma web3 ali misturado com inteligência artificial, misturado com tokenização, então, isso aqui pode dar muito bom, então, o token deles é o Origin, Origin Net Rail, que, né, você sempre tem uma Cormac Cap aqui de vocês, faça uma continha e vão marcando aqui como, vão acompanhando os projetos, sempre olhando o tweet dos caras, sempre acompanhando tudo que eles vão fazendo, e o token deles custa um dólar e quinze centavos, né, de dólar, e se a gente pegar aqui, teve um crescimento absurdo, bateu ali, né, chegou aqui a bater mais de um dólar e quarenta, agora tá aqui, uma tendência aqui, e essa tendência deles pode se tornar ali, fazer o token deles cada vez mais, se valorizar por ser RWA, né, trazer coisas para o mundo DeFi, trazer informações, trazer ali, mais voltado a informações mesmo aí, de empresas, e eles querem trabalhar para empresas grandes aí, do ramo de web3, vamos colocar aqui para vocês entenderem melhor aí, trazer essas informações aqui, e graficalizar tudo através de inteligência artificial, que é outro contexto que é muito interessante aí, para o próximo boom market, então, o token deles pode se valorizar muito mesmo aí. Essa próxima plataforma é Reallio Network, ela busca trazer os tokens, tokenizar, né, tudo aí, e fazer empréstimos também ali, através do mundo real, para o mundo aqui digital, e você consegue fazer aqui empréstimos, né, como se fosse um banco, né, exatamente descentralizado, onde eles trazem para você uns recursos de empréstimo, através de organização, é que você tem uma web3 ativa digital do mundo real, né, então, isso aqui é o RWA, exatamente isso, galera, não tem nada de diferente, todas as plataformas estão mostrando para vocês, é todos similares, algumas misturas de inteligência artificial, uma ação mais empréstimo, outros não tem garantia de empréstimo, outros tem garantia, outros tem um pouco mais de liquidez, outras tem mais um pouco ali de, né, de tokenizar e reconhecer tokenizações do mundo real para o mundo digital, então, aqui, a Reallio, ela é mais voltada, parecida com mais um banco mesmo, né, então, a gente tem aqui algumas informações aqui, até de valores, né, a gente colocou aqui, do primeiro token até esse aqui, são os tokens que mais tem capitalização, os que estão mais crescendo, então, a gente fez uma seleção com os melhores para vocês aqui estarem por dentro, então, os caras trabalham muito forte aí para fazer com que essas plataformas cresçam muito mesmo, cresçam demais e vem crescendo, para vocês viram nos gráficos ali, aqui, RWA está crescendo mais, esse aqui, o token é Rio, custa 2 dólares e 72 centavos, tem um crescimento aí, né, absurdo, se eu colocar no último mês aqui, ó, mais de 200% no último mês aí, quem comprou mês passado, por exemplo, e está também em várias corretoras para você adquirir ele, e pode ter um crescimento ainda maior, como eu falei, a gente tem que ir garimpando, é você acompanhando esses projetos, acompanhando o Twitter deles, colocando aqui na white list aqui da Commerch Cap, ficar de olho todo dia estudando, seguir o Twitter dos caras também, importante, então, esse é um ecossistema que eles querem fazer do Web3, multicabel, camada 1 in, né, com blockchain ali, focada em emissão e gerenciamento de ativos do mundo real para o mundo digital, os RWA, então, eles estão trazendo essa inovação aí, também, essa tokenização aí, gerenciando ativos, né, fazendo ali, é, fazendo ali proteções desses ativos de valor aí, do mundo real para o mundo digital, uma plataforma também que tende a crescer muito, a plataforma Rio aí, Realio Network. Essa próxima plataforma Shintai, ela é uma plataforma de 231 milhões de market cap, ela recebeu ali, uma titularidade ali de Singapura, do país de Singapura ali, como uma empresa financeira, ela recebeu um certificado, e ela faz mais o que? Ela trabalha com as gestores de bancos, ativos de bancos e empresa, gerencia infraestrutura de mercado de capitais, totalmente compatível com reguladores de stablecoin, autoridades monetárias. ela recebeu essa titularidade, como eu estou falando para vocês, do país de Singapura. Singapura é um país ali, que mais ali aderem a criptoativos, então, a Shintai, né, tem essa criptomoeda aí, também pode crescer muito, recebeu essa titularidade, né, vocês estão vendo aqui, até aqui no seu Twitter oficial, eles colocaram isso aqui como destaque, para poder ali conseguir trabalhar com várias empresas, e dessas moedas aí que a gente está falando aqui, a Shintai é uma das que é mais barata, 21 centavos de dólar, e aí depois que ela recebeu titularidade, ela saiu bem dizer de zero, nem falei quase nada ali, né, pessoal, pulou para 21 centavos de dólar, então, tem uma possibilidade aí, e ela também trabalha nessa mesma forma, é RWA ali, para trazer o crescimento ali, de ativos do mundo real, para ativo digital, através do Web3, através aí, da tecnologia RWA, tokenizando tudo aí, e também é destaque em vários portais, né, como virou ali, foi reconhecido pelo país da Singapura, então, isso traz aí, claro, vários investidores, gestão de olho aí, na Shintai, outra tecnologia RWA, que vem crescendo muito, e podemos também fazer muita grana aqui, e se você quiser comprar ela também, tem algumas corretoras que já tem ela aqui, inclusive, ela não está em muitos corretoras também, mais para frente, ela pode aparecer em várias corretoras, e ela está na rede da Ethereum, também na rede da Solano, uma rede também tem crescido bastante aí, temos a corretora Bitmark, está negociando ela aqui também. Então, essas foram algumas das criptomoedas RWA, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, deixe seu like, acompanhe nosso trabalho, aqui traz muita informação sobre criptomoeda, que ativos que podem dar valorização, e aí, se você tiver alguma dúvida, alguma corretora que você queira comprar, temos algumas corretoras aqui embaixo, Binds, a GIT, para você abrir conta, e a Bybit também. Então, aproveita aí galera, faça a sua escolha, acompanhe esse projeto, estude entre no nosso grupo do Telegram, que está aqui embaixo, para você ficar bem informado, se a gente tiver muita informação antecipada, alguma dessas, a RWA pode explodir de preço, alguma gente, a gente identifica algumas, que podem valorizar muito, a gente vai passar para vocês em vídeo, e também lá no grupo do Telegram. Então, vou ficando com vídeo galera, isso aí, e valeu! E aí, E aí, Se inscreva no canal.